Olá amigos do Vintage Grams Brasil, por aqui Douglas Trigo e hoje eu venho compartilhar com vocês a mais nova aquisição para o meu pequeno acervo de baterias antigas. Trata-se de uma Tama Rockstar Deluxe, ano 1990, fabricação japonesa, na cor Mist Chrome. Só que esse kit tem uma particularidade bem legal, ela tem uma configuração bem rock'n'roll e bem difícil de se encontrar. Bumbo de 24x16, com 10 afinações, tons de 13x12, 14x13 e surdo de 18x16. Eu nunca vi um kit dessa configuração à venda no Brasil antes, normalmente a gente vê as Rockstar Standard, nas medidas 12x13 e 16x22. Encontrei essa bateria anunciada no LX, a princípio achei que o vendedor tivesse errado ao descrever as medidas, entrei em contato, ele confirmou e aí fechei o negócio, ele se propôs a embalar e despachou para mim pela Azucarga. A hora que chegou, nem acreditei, muito feliz porque eu estava buscando exatamente uma bateria assim, eu queria uma bateria de fabricação japonesa, com canoas inteiriças, com medidas rock'n'roll. Então essa aqui caiu como uma luva e eu não podia deixar passar. Ela veio faltando algumas peças, como por exemplo, o tom holder duplo original e as canecas de surdo não são originais também. Mas isso para mim não é nenhum problema, eu sempre uso o tom holder da Premier para todas as baterias que eu acabo montando aqui por praticidade. Então para gabaritar só faltaria eu colocar três canecas aí no surdo. Ela tem bastante marca de uso, principalmente no acabamento, no revestimento. E é bem comum dessas baterias que o revestimento acaba ondulando com o tempo e aparecendo bastante arranhados e marcas de uso. Então a primeira coisa que eu quero fazer quando chegar a hora de restaurar essa bateria vai ser remover tudo e escolher uma cor para fazer um processo de acabamento laqueado, uma pintura. Por dentro ali eu vou mostrar também que o casco não está muito legal, talvez houve uma tentativa no passado de alguém tentar pintar de preto por dentro o casco, então não ficou legal. Então eu faria uma pintura laqueada por dentro também, assim como a Stama Superstar dos anos 80 que era laqueada por dentro e por fora. Mas tirando isso é uma bateria com bastante potencial, todas as pecinhas originais, tirando essas que eu mencionei que estão faltando, os alhos de bumbo de ferro originais, todas as garras e parafusos, os pezinhos retráteis ali que são super robustos e resistentes, todas as plaquinhas no lugar numeradas de fabricação japonesa, alhos originais também de época. É uma bateria com bastante potencial e com um baita de um som. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar um sound check aqui porque ela está faltando as peças para montar e estão com peles velhas, mas essa aqui com certeza eu vou querer fazer, quem sabe ainda esse ano, porque essa aqui era o que faltava para o meu acervo. Vou passar aqui de perto mais alguns detalhes, tom de 13, as plaquinhas, tom de 14, as borboletas originais também, o raríssimo surdo de 18, isso aqui tem que tirar e jogar no mato. Aqui está com uma caneca Gibraltar que foi substituída, aqui o pedigree japonesa e aqui o canhãozão 24 por 16, os pezinhos originais bem legais, os aros, aqui os detalhes de uso, de acabamento bastante arranhado, investimento enrugado em algumas partes, aqui o cromo já saiu, chegou no metal, então teria que fazer um lote de peças também e mandar para o cromo, os parafusos. Enfim, fiquei muito feliz com essa aquisição, era o que eu realmente queria e agora fazer caixa para poder restaurar em breve e quem sabe também adicionar uma caixa do mesmo período, dos anos 80, dos anos 90 e a hora que entrar mais uma Rockstar Standard, eu pego o tom de 12 e estudo de 16 para poder ficar nessa configuração bem legal. Instrumento bem Rock'n'Roll, várias baterias na época usaram, usaram cama, principalmente do Rock e do Metal, Dave Grohl, Charlie Benanti, Pat Torpei do Mr. Big e é isso aí. Galera, até a próxima, espero que tenham gostado e um grande abraço, valeu! Obrigado!